Tem um monte de gente há meses me pedindo para falar de When Evil Lurks, ou Quando Se Assete a La Maldade, que é que ganhou o nome de O Mal Que Nos Habita. E agora chegou a hora porque ele está estreando nos cinemas brasileiros. Aqui no Brasil a gente conhece muito pouco do terror argentino porque são muito infrequentes os lançamentos desses filmes no circuito nacional ou em streaming. Mas se O Mal Que Nos Habita é um exemplo ilustrativo da produção de terror argentina, então, olha, podem mandar mais. A gente está aqui numa cidadezinha, numa zona rural argentina, onde dois irmãos saem para caçar e encontram primeiro um corpo horrivelmente mutilado. E, logo em seguida, um homem infectado com um contágio que, ao que parece, se espalhou pelo país. Mas mais nas grandes cidades, onde, lógico, a concentração populacional é maior. É uma infecção por um demônio. E um demônio invencível, ao que parece. Esse homem que eles encontram está num ponto em que ele já vai dar à luz ao mal. Ele está completamente deformado, obeso, cheio de pústulas, quase decomposto em vida. E o pavor deles é tanto com a ideia de que isso possa se espalhar entre a comunidade deles que eles decidem transportar essa criatura, já não é nem mais uma pessoa, para outro lugar distante. Mas é exatamente isso que vai fazer com que o contágio se espalhe. Esse é um filme extremamente violento, não só no sentido físico. E como ele é violento no sentido físico. Ele é horripilante, às vezes. Mas ele é violento também emocionalmente, para os personagens e para quem está assistindo. Porque é um terror que ninguém consegue deter. E é uma desintegração completa e muito rápida de tudo que essas pessoas têm e de todos que cercam elas. Tem um sentido metafórico muito claro aí também, das pessoas se voltando umas contra as outras, de não haver nenhuma autoridade em que se possa confiar, em não haver ninguém que se disponha ou se habilite a resolver o problema. Mas antes de a gente chegar nessa dimensão do filme, a gente vai levar tanta paulada na cabeça, tanto soco na cara, vai ficar com o coração na boca tantas vezes. Quem dirige O Mal Que Nos Habita é o Demian Ruckna. Eu não conhecia nenhum trabalho dele, embora ele tenha vários outros filmes de terror já lançados na carreira dele. Ao que parece, nenhum deles tão bom quanto esse aqui. Mas eu fiquei muito curiosa para ver os outros trabalhos dele. Por quê? Eu costumo dizer que terror é ponto de vista, é enquadramento e é saber dosar. Aquilo que você vai mostrar, aquilo que você vai sugerir, quando você vai mostrar, quando você vai sugerir. E o Demian Ruckna, em O Mal Que Nos Habita, controla todas essas variáveis de maneira brilhante às vezes. Os enquadramentos do filme são bárbaros, são maravilhosos. A velocidade com que as coisas acontecem significa que a gente nunca tem tempo para se recuperar de uma coisa antes que a próxima aconteça. E o Demian Ruckna tem também essa habilidade de, ao mesmo tempo em que ele mantém o espectador em um estado de tensão constante, ele pega ele completamente desprevenido várias vezes durante o filme. Se tem um reparo que eu vou fazer o trabalho dele em O Mal Que Nos Habita, é a direção de atores. Ele não é muito bom em modular as atuações, não. A exceção de uma atriz veterana, ótima atriz, a Silvina Sabaté, que entra na história já mais para o final, todo mundo aqui grita demais, investe demais no frenesi o tempo todo. E, portanto, nessa parte do filme, os desempenhos, a gente não tem os contrapontos que contribuiriam para tornar a história ainda mais apavorante. Nos momentos em que o Demian Ruckna consegue essa modulação, se aproveita de um momento de silêncio, de suspense, de inação, para potencializar a voltagem do que vem pela frente, o efeito é incrível. Eu vou citar aqui uma cena em um pasto com um rebanho de cabras e um casal. É uma sequência impecável em todos os sentidos. Terror é um gênero incrível mesmo. É um gênero em que um cineasta com imaginação, com competência e que sabe usar as ferramentas básicas de fazer cinema, tira resultados maravilhosos, superpotentes, de muito pouco. Muito pouca produção, muito pouco dinheiro e um saldo extraordinário. Outro reparo é que, às vezes, ele cria situações que não vão dar em nada, que são becos sem saída, e que eu mesma acho que, em certas ocasiões, ele podia ter ido ainda mais longe do que ele vai. Mas essa sensação de que o filme deixa de que está todo mundo, estamos todos nós, indo para o vinagre, essa é forte. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.